Aos que me dizem que o fado é só moraria Preços falsos saduzistas do passado Eu cantarei sempre assim com bizarria Sou das olivais, sou fadista e canto o fado Eu cantarei sempre assim com bizarria Sou das olivais, sou fadista e canto o fado E se o treinar desta guitarra tiver bril Para que eu possa com orgulho e valentia Lançar aqui um confundente desafio Aos que me dizem que o fado é só moraria Lançar aqui um confundente desafio Aos que me dizem que o fado é só moraria Sinto pulsar deste meu coração fadista E o compasso da guitarra bem marcado Para cantar um fado mais realista A esses falsos saduzistas do passado Para cantar um fado mais realista A esses falsos saduzistas do passado Cantar fado para mim já é um vício E assim vos digo com toda a minha alegria Que para aqui venha, oh farinha, oh Maurício Que eu cantarei sempre assim com bizarria Que para aqui venha, oh farinha, oh Maurício Que eu cantarei sempre assim com bizarria Venho de um bairro humilde, mas verdadeiro Onde ao ouvir-me o povo aflado com agrado E tenho orgulho em ser o Artur Loureiro Sou dos Olivais, sou fadista e canto fado E tenho orgulho em ser o Artur Loureiro Sou dos Olivais, sou fadista e canto fado É um vício